O governo do Japão se apõe Timor-Leste, Iha Aryo Oyoye. O governo do Japão se apõe Timor-Leste, Iha Aryo Oyoye, Iha Aryo Oyoye, Iha Aryo Oyoye, Iha Aryo Oyoye. Compromissos e Japão até ajuda aí, Iha Aryo Oyoye, 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 Iha Aryo Oyoye. Além de vice-ministro parlamentar do assunto negócios estrangeiros, Japão promete, Japão se continua a apoio ao Timor-Leste. Em relação ao senhor primeiro-ministro, o meu pai, Masahiko Komura, o então ministro dos negócios estrangeiros do Japão, teve a reunião com excelência pela primeira vez como dignitário com cargo ministério do Japão em 1999. 25 anos depois, nesta vez, estou muito emocionado por poder ter visita de cortesia à excelência primeiro-ministro Guzmão, visitando este país na qualidade de vice-ministro parlamentar para as relações exteriores. Hoje tivemos discussões num ambiente tão amistoso e caloroso, falando episódios desses assuntos. Eu transmiti a nossa intenção de desenvolver ainda mais a nossa parceria abrangente entre o Japão e o Timor-Leste através desta visita e concordamos com a nossa ideia, com o primeiro-ministro Guzmão. Há foi a sua irmã do vice-ministro do Negócio Estrangeiro do Japão, chefe do governo MOSS, há lá encontro com o arquiteto australiano com o Nava Centro Educação Marina. Equipa cobertura, diamém. Equipa cobertura, diamém.